Galera! Comprei esse brinquitinho aqui, ó. Que coisa linda pro Lorenzo. Ixi Maria. É kids, só que o Lorenzo não está aqui. Então bora comer sem o menino. Vem o Danone, uma colher e umas bolinhas. Então bora lá. Juaral, por que você tá chorando? Não te interessa. Olha isso aqui, gente. Que bonitinho, ó. Eu vi nos comerciais que eles fazem assim. Puta que... É, deu certo, deu certo. Caiu só uns 50. Agora vamos experimentar. O Lorenzo só não pode ver esse vídeo. 3, 2, 1. Gostinho de infância. Nossa, muito bom. Vou levar pro meu marido. Come. O Lorenzo não pode ver. O Lorenzo.